Tem muita gente que não fala bem do queijo, né? E eu vejo que a Dieta Grace, ela aceita muito bem o queijo, né? É, ela aceita o queijo, mas a fruta não é bom para a saúde? É, a fruta é muito bom para a saúde, mas se você comer da maneira correta. Então, os conceitos básicos da Dieta Grace são os seguintes. Número um, quando eu vejo uma pessoa hoje em dia dizer, não, você tem que comer assim, tem que comer assado, vou dizer, um momentinho, você conhece alguém que tenha comido como você está orientando nos últimos 40 anos, como é que ele está hoje? Porque você não tem esse tipo de exemplo. Eu tinha na minha casa, eu assistia isso. Então, para mim, para querer mudar a minha convicção que eu tenho na Dieta Grace, é difícil, vai ser impossível, porque mesmo que o médico, o cara boa pinta, ou a mulher nova e tal, com biquíni, mostra a foto, a minha dieta faz isso. As pessoas falam, puxa, eu quero ser igual a ela, eu quero ser igual a esse cara sem camisa, tudo fortão, mas isso é agora que ele está jovem e bonitão, eu quero dizer, daqui a 40 anos, como é que ele vai estar? Eu tive a oportunidade de ver uma dieta, alguém fazendo um negócio por 40, 50, 60 anos e vi o resultado, para mim já está provado. Então, essa não muda de jeito nenhum. E como é que é a base, assim, só para a galera entender, né? Porque eu inclusive usei, uso até hoje, mas teve uma época que eu seguia mais a risca a dieta. Explica um pouco a base da dieta. A primeira que a gente tem que entender é o seguinte, não é uma dieta restritiva, a palavra dieta tem uma conotação de restrição, tá? De dieta, não posso fazer isso, não pode fazer aquilo. Você pode comer tudo o que você quiser. A única coisa que a gente não come é carne de porco. Fora isso, come-se de tudo. Por quê? Porque quando o Carlos Gris começou a estudar a dieta, ele descobriu que a carne de porco tem uma parasita, em inglês chama-se trichinosis, eu não sei como é que é em português. Entendeu? É uma parasita que entra no corpo da pessoa e até o cérebro ajuda a pessoa. Ele condenou isso e a carne de porco a gente não come. Mas as pessoas falam para mim, Rory, mas hoje em dia o porco é tratado diferente, a carne de porco é muito mais limpa, isso não existe mais. E eu tenho medo, viu, que ele morreu falando que não devia comer a dieta Gris. Nunca escrevi um livro, então eu escrevi esse livro aqui para poder complementar e perpetuar o trabalho dele. Se eu falar, então, nesse caso, podemos comer carne de porco, eu tenho medo que o cara vai reencarnar lá em cima e vai me estrangular aqui embaixo. Então eu não vou mudar nada, vai ficar exatamente o que eu aprendi com ele. Esse livro não tem um tirar nem pôr, é igualzinho. Muito bem. Então os conceitos básicos da dieta Gris são os seguintes. Número um, não se deve misturar cereais. O arroz com feijão não é uma combinação aprovada na dieta Gris. Mas você vai dizer, um momentinho, é delicioso. Todo mundo, o Brasil inteiro come isso. Então a grande maioria das pessoas tem problemas de saúde. Eu não vou dizer qual do arroz com feijão. Mas é um dos conceitos que o tio Carlos Gris era contrário, era a mistura dos cereais. Por quê? Olha, prova para mim que não pode. Não vou provar. Ele não era médico e eu não sou médico. Essa é tudo baseado na experiência que ele fez, numa teoria que eu vivi e segui a vida inteira. E o resultado para mim está ótimo. Eu não quero mudar esse time aqui. Eu não quero mudar. Então, ele dizer para não comer, eu não vou comer. Pronto. Cerrado o assunto. Número um, não se misture os cereais. Ou seja, um hambúrguer com batata frita é uma combinação ruim, porque o pão com a batata não se mistura. O arroz com feijão. Você pode comer o arroz, pode comer o feijão, pode comer o pão e pode comer a batata. Mas não junto um com o outro. Número um. Número dois. Aliás, você comeria um desses cereais. Isso. Com a verdura que você quiser. Escolhe um. Escolhe um e a verdura que você quiser e a carne que você quiser. Sim. Entendeu? O peixe, a verdura, a carne que você quiser, a proteína que você quiser. Ou não come carne nenhuma e come um abacate também, que é maravilhoso. Sim. Então, esse é um conselho. O outro conceito é quando a gente come comida de panela, que é feita com manteiga, com gordura, com óleo, o que for, essa comida não deve ser misturada com doce ou açúcar de espécie alguma. Em outras palavras, não se come sobremesa. Você não vai almoçar, comer um risoto, uma verdura e tomar um copo de suco de fruta. Roubado. Não tem nada a ver. Mas a fruta não é bom para a saúde? É. A fruta é muito bom para a saúde. Mas se você comer da maneira correta, não como sobremesa, não se deve misturar a fruta com comida de panela. A gordura e o açúcar que é o problema. Não é a gordura nem o açúcar, mas é a combinação dos dois. Da mesma maneira que a gente precisa de gasolina e precisa de fogo, todo mundo usa os dois, se você botar a gasolina com fogo, vai explodir na tua cara. Então, tem a hora de usar um e a hora de usar o outro. Sim. Muito bem. E o terceiro conceito básico da dieta Grace é que a gente precisa manter um espaço mínimo de quatro horas e meia, cinco horas entre as refeições. Mais do que isso pode ser, nunca menos de quatro horas e meia. Entendeu? E a ideia do tio Carlos, a razão pela qual eu sugeria isso, é porque cada coisa que a gente come causa uma reação química dentro do organismo. Sim. Uma folha de alface, de arroz, uma batata, o que você quiser, uma fruta, tudo causa uma reação química. Então, quando você faz uma refeição e daqui a duas horas e meia ou três horas, como muito nutricionista recomenda, você come um lanchezinho, uma frutinha, um negócio, aquele alimento que ainda está sendo digerido vai ser impactado quimicamente pelo que você acabou de comer. Sim. E essa reação química é o que causa acidez no sangue e, eventualmente, uma das razões pela criação das doenças contagiosas e degenerativas. Então, você tem que esperar a refeição ser completamente digerida antes de você fazer outra refeição. Então, você come bastante ou come bem numa refeição, depois espera quatro horas e meia, cinco horas ou mais, faz outra refeição e sempre tendo esse espaço entre a refeição e outra. Só a água que a gente pode beber ou deve beber entre uma refeição e outra. Ou a água de coco também pode ser. Mas não cai naquilo do coco de caixinha não, bebe coco natural, velho, por favor. Não, e, assim, dentro disso, você vê, eu estou justamente no módulo agora de estudo sobre o intestino e toda essa parte de digestão. E olha como é que conecta isso que a gente está falando. Porque, primeiro, a questão do pH. A gente está sempre com o pH mais alcalino, mais regulado. É muito importante para que não fique ácido e as doenças são formadas dentro da de digestão da acidez. E a outra coisa da digestão, quando você mistura ou cria essa reação química, a tua digestão não fica boa. Claro. Muitas pessoas, a gente voltando aí para o exemplo que você deu do arroz de feijão, que comem arroz de feijão, às vezes misturam até naquela quentinha, botam macarrão junto. O que acontece logo depois? Ficam cansados, dá aquele sono. É justamente o corpo entrando na digestão e tomando energia do seu corpo, tendo um trabalho maior. Exatamente. E quando você está em uma dieta mais equilibrada, no caso a dieta grega, você come e é o contrário. Você está leve e com mais energia. Exatamente. Você botou o combustível da maneira certa, como você falou também. Uma das coisas que mais consome energia é a digestão de um alimento. Você pensar bem, você faz uma refeição, aquela comida entrou na tua barriga, agora tem que ser filtrada, tem que ser aproveitada, produzir energia, fazer o cabelo crescer. Você tem todo aquele processo que existe, aquela química mágica, maravilhosa, que é o corpo humano. Sim. Então, quando você faz uma refeição, como você disse, que ela é de fácil digestão, você poupa energia. Exatamente. Quando você faz uma refeição de combinação errada, o corpo tem que gastar muito mais energia para poder assimilar aquele tipo de coisa. Então, esse processo é que desgasta a pessoa. Tem gente que está viciada em cafezinho, tem que tomar um cafezinho para acordar, porque o corpo está sempre naquele estado semi-inflamatório, entendeu? No processo digestivo longo e esticado, difícil e complicado, entendeu? Então, quando você está com a energia boa, fazendo a refeição certa, você tem muita energia, você não precisa tomar um cafezinho. Sim. Entendeu? Ah, tomar um cafezinho, pão, um cafezinho, isso aí não tem nada a ver. Quanto menos cafezinho você tomar, melhor para a saúde. Sim. Agora, tem uma curiosidade minha, porque ele coloca muito queijo na dieta. Bom, continuou. Então, é uma curiosidade, porque tem muita gente que não fala bem do queijo. Sim. E eu vejo que a dieta grey, ela aceita muito bem o queijo, né? É, ela aceita o queijo, é claro, como tudo com moderação, entendeu? Você não deve abusar do queijo. E o que acontece, o seguinte, o Carlos comia um queijo, meu queijo papai também a vida inteira, mas eu, por exemplo, eu diminuo um pouco na quantidade de queijo. Eu substituo o queijo pela carne do coco, que é uma gordura natural, uma gordura forte, muito saudável, eu quando faço o meu smoothies, suco de melão batido com maçã, batido com banana e tal, eu não boto o queijo. É, porque o seu pai ouviu um vídeo já, ele faz um suco de melancia e botava um queijo dentro do suco. Exato. Melancia batida com banana. Que fica delicioso. Fica delicioso, exato. Mas a gente sente falta daquela gordura. Então, o que eu tenho feito? Eu estou botando a carne do coco em vez de usar o queijo. Legal. Então, eu diminuiu muito a quantidade de queijo que eu comia, entendeu? Mas... Você acha que o queijo também não é tão bom? Eu acho que o queijo, você não precisa abusar do queijo. Deve comer menos queijo, se possível, exato. De vez em quando eu compro a quantidade de queijo aqui e ali e tal, mas sem abusar. Eu comia mais queijo e não tinha essa certeza ou essa consciência que eu tenho hoje. Agora eu estou comendo menos queijo. É, e talvez, voltando um pouco para a história, o queijo que vocês comiam da fazenda e tudo mais, era uma coisa muito orgânica, era diferente de hoje e talvez a gente tenha que evitar também, dentro desse conceito da dieta, as coisas mais processadas, né? Claro. Quanto mais orgânico e natural for, melhor. Exato. Quanto mais orgânico e natural for, melhor. Então, talvez naquela época também fazia mais sentido o próprio queijo ali, com uma qualidade melhor, enfim. Uma qualidade, não sei como é que era, mas de qualquer maneira, era mais parte do dia-a-dia é nosso. O que acontece é o seguinte, uma vez um filho meu falou, papai, você tem que fazer o livro da dieta e tirar as coisas que a pessoa não pode fazer. Não coma isso, não faça aquilo. Eu falei, bom, o que acontece é o seguinte, essa dieta, do jeito que ela está, do mundo que o Tio Carlos criou, que é igualzinho, sem tirar nem pôr, eu quero pegar uma pessoa que não saiba nada da dieta, zero, e introduzir ele ao conceito da dieta. Ele começa a fazer a dieta. Se eu restringir o cara, não pode fazer nada disso, vai ser mais difícil ele aceitar essa mudança. O filho botar tudo na mesa, pode fazer tudo isso, e à medida que o pessoal vai se envolvendo na dieta grays, vai aprendendo como é que é, como é que não é, ele vai fazer a opção de falar, quer saber, eu vou parar de comer carne. Porque o Tio Carlos não comia carne, o meu pai não comia carne, eu não como carne. Mas a dieta grays está dizendo que pode comer carne. Por que eu não tirei a carne? Porque eu não quero deixar que uma pessoa que coma carne experimente a dieta, ele pode comer, pode ser que com o tempo ele vai dizer, quer saber, eu acho que realmente eu vou parar de comer carne, ótimo. Eu quero fazer uma entrada mais fácil possível para qualquer um, percebeu? Por isso que eu não quis eliminar nem proibir ninguém de comer nada. O cara gosta de comer queijo, come queijo, está na dieta graysa. Agora, se você um dia começar a entender que fazendo um pesquisa, o cara descobriu isso, quer dizer, o queijo não é tão bom para a saúde, você que vai eliminar o queijo, não sou eu que vou dizer, você vai não comer o queijo. E isso acontece muitas vezes comigo, entendeu? Você manda a pessoa parar de comer, eu falo, eu como pão. Eu adoro comer pão, comida é gostosa, mas a gente sabe que o pão branco é uma porcaria. Então eu procuro evitar o pão branco, eu vou eliminando, vou aos pouquinhos, eu vou diminuindo. Se a pessoa falar, eu não como pão de jeito nenhum, eu vou dizer, ótimo, já está um passo à frente. Mas eu não quero é proibir o cara que adora pão, se eu falar, não pode comer pão, ele vai dizer, então eu não vou fazer a diária. No livro tem. O que eu faço com a cervejinha que eu gosto de tomar de vez em quando? Um copo de vinho, uma cerveja. Não pode beber, não. Você quer tomar cerveja, um vinho, uma champanhe com a tua mulher? Toma, mas pelo menos come certo. Sim. É, e faz uma compensação de alguma forma, né? Exato, exato. Então eu quero ser o mais liberal possível para que o cara entenda que ele pode experimentar isso, ele pode fazer uma experiência. E depois cada um vai evoluir no seu próprio passo. Legal. Muito legal. E muito legal que você trouxe isso, né? Assim, até deu acesso de uma maneira simples, né? Através do livro. Exato. Você que produziu, enfim, né? Eu que fiz o livro. Grace Publications. E está acessível aonde? Na Amazon. Os dois estão na Amazon. Amazon.com.br, o pessoal acha os dois livros. Legal. Obrigado. 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 Obrigado.